Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, nosso desafio do Slime né, por enquanto tá tudo ok, eu tô aguardando a pesquisa do cano, tá beleza. A quantidade de pacu que tem aqui mano, meu amigo, tá uma beleza isso aqui, acho que eles já estão comendo, é, estão comendo, porque tem nada aqui ó, poderia colocar alguém pra suprir né, muito alto, vou aumentar a quantidade de alimentadores aqui ó, aumentar essa quantidade de alimentadores, tô querendo dar uma mexida nessa área aqui mano, tô querendo dar uma mexida nessa área. Talvez aumentar, é, a produção de cogumelos pra baixo, e fazer, deixa eu ver... Deixa eu pensar aqui, mudar isso aqui pra cá né, passar toda essa área aqui pra cá pro meio, então essa escada aqui sairia, ela viria pra cá... E aí, eu tinha que tirar isso aqui daqui mano, isso aqui tá me atrapalhando, vou colocar um bloco de malha aqui, e outro aqui... Eu tava com um probleminha de areia, mas foi resolvido... Resolvidíssimo inclusive... Ó, tem bastante terra poluída ó, sendo processada... O pacu tá dando conta, bonita... Aqui é só fazer mais alimentadores, que aí eu consigo espalhar melhor a alga... Deixa eu só ver... Eu tenho que abaixar essa água aqui pra 5 graus... Aqui embaixo ela tá em 5, mas aqui no meio ainda tá em 11 ainda... Tá baixando devagarzinho, mas tá baixando... Opa, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Não podia acumular essa quantidade de água aqui não... Tá baixando minha água... Tá acontecendo um bug maluco aqui mano... A água poluída tá escorrendo pra cá e tá forçando aqui a ficar com uma quantidade alta... Tá pressionando a água poluída aqui... Deixa eu tirar esse bloco daqui... Eu acho que resolve... Mas não vou parar de produzir terra poluída... Esse bloco aqui tá bugando aqui... E os peixes não vão comer ó... Já tá fora da altura já... Ó, tá dando dano de pressão aqui até ó... Mas é de baixo pra cima eu acho... Ó aqui ó... A quantidade de água aqui ó... Duas toneladas aqui ó... Vai quebrar aqui ó... Tá dando dano de pressão... Ó lá a água tá baixando mano... Bugou aqui... Bugou bonito... Inclusive isso aqui é um bug que talvez dê pra usar ele pra alguma coisa viu... Então... Interessante isso aqui... Tá vendo a água tá sendo pressionada... Até chegar aqui... Na hora que chegar aqui vai parar né... Mas a pressão tá aumentando muito aqui ó... Aí... E agora vai resolver... Que estranho mano... Em vez da água subir o volume... Diminuiu né... Baixou o volume da água... 40kg de terra poluída... Pegou ali de uma vez... Tá... Vamos dar uma olhada aqui nessa parte aqui agora... Aqui eu tô pretendendo... Tirar isso aqui daqui... Tirar isso aqui daqui... Como é que tá a pesquisa? Eu já pesquisei a parte de baixo já... Então por enquanto dá pra tirar o supercomputador... Na verdade passar ele pra cá né... Quadro de aviso... Quadro de trabalho dá pra passar pra cá... Desconstruir isso aqui... Desconstruir isso aqui... Desconstruir a lâmpada... Infelizmente... O Darken estava bugando demais né... Desconstruir aqui... E colocar o refeitório aqui no meio... Deixa eu ver aqui... Devedouro... Quantos eu posso colocar aqui pra comer aqui no meio? 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 12... 10... 11... 12... Não, não pode ser 12... Tem que ser 10... Tem que ser 10 porque tem que ter o espaço do vaso... Ou do vaso ou posso colocar um vaso suspenso né... Então dá pra ser 12 sim... Vazinho suspenso aqui... Ah, não tenho ainda... Tem que pesquisar... Putz... Eita, é 20 de pesquisa... Vai ter que esperar um pouco... Então por enquanto vai ficar só como refeitório mesmo... Ou eu posso tirar um por enquanto... E deixar o vaso normal... Tirar tudo isso aqui... Passar... Isso aqui pra cá... Onde que tá lá o peixe? Olha que doideira isso aqui mano... Eles estão dentro da água e pulando... Aí... Voltou a... Derreter... Aí... Agora estão comendo de novo... Ufa... Eles não podem ficar sem comer não mano... Se eles ficarem sem comer eu fico sem terra poluída... Até eu liberar a parte do... Da filtragem... Pra liberar... Pra produzir um pouco mais de... Era pra continuar descendo né... Ninguém entregando material aqui... Quando entrar o próximo duplicante... Eu vou ver se eu pego um pra... Só fazer a entrega... 19 aí na pesquisa... Então... Eu preciso de alguém aqui mano... Urgente no suporte a vida... Cavar não... O Juan construir... O Jonathan é rápido... Quem é esse aqui? O Hammerson cozinheiro... Luiz Henrique... Cava... Escava também... Três escavador não... Suporte a vida... Você e você... E aí vocês vão carregar isso aqui com terra... São muito molenga... Pra abastecer os... Os armazenadores... Dá pra copiar direto isso aqui? Olha... Dá pra copiar direto... Remove aqui... Escava aqui... Põe a plantinha aqui... Tem algum armazenador aqui... Fácil pra eu colocar... As plantas do frio... Construir vai... Essa água tinha que tá derretendo... E tinha que tá subindo mano... Não tinha que ser ao contrário... Tá... Tá derretendo aqui ó... 1.3... Já tá aqui ó... Cidade absurda aqui... De água aqui dentro ainda... Mas acumulou tudo... De uma maneira estranha né... Agora que tá voltando ao normal... O problema é que a água poluída... A terra poluída que cai aqui... Eu não consigo pegar né... Tá inacessível pra mim... Mas eles tão comendo já de novo... Isso é bom... Aí o pessoal responsável... Por entregar areia... Agora tá entregando... Vamos ver... Quem vai entrar aqui... 5 de aprendizado... Não... Força não... Agricultura não... Dá um carvão mesmo... Agora eu preciso de um local... Pra pôr a comida... Por isso que eu tava querendo... Aumentar... Mais um andar aqui... O cogumelo... Ficaria aqui né... O cogumelo... O cogumelo... É... Vou colocar isso aqui... O cogumelo... Por enquanto, este aqui e este aqui não. Já eles constroem aqui certinho, eu só deleto pra cá, pra baixo e aí cai a água tudo no mesmo lugar. Rapaz, eles não estão conseguindo entregar o material. Ó, derreteu aqui, ó. Falei que já derretei e já derreteu. Temperatura 12 graus ainda. Ó o pacu das neves já aqui, ó. Tá preso. Mas já tá produzindo água, tá? Enquanto ele estiver ali, ele já tá produzindo água limpa. Eu não tenho mais onde pôr limpo, mano. Tá doidinho pra te prender aí. Fica vacilando aí que você vai ver só, viu? Deixa eu ver aqui. Eu quero fazer aqui um local pra colocar a comida. Eu nem tenho geladeira, né? Eu não tenho geladeira. Vou tirar dois blocos aqui. O peixe tá arregaçando. Eu queria que você ficasse vivo, mas acho que você não vai conseguir ficar vivo não, mano. Ele tá meio que preso aqui, eu acho. Terra poluída? 1.030 quilos de... Uma tonelada de terra poluída aqui. O que aconteceu aqui que ela virou um bloco? Deixa eu ver aqui agora. Aqui eu vou colocar... Mais um armazenador aqui e outro aqui. E vamos pôr aqui a parte da comida. Tem que começar a organizar isso aqui melhor, senão vai virar uma zona do caramba isso aqui. Eu não sei lá, viu? Eu acho que não precisa nem do armazenador mais, viu, mano? Não, precisa sim. É que eu tava pensando em pôr um dispensador ali, mas aí os hospitantes iam pegar do chão de volta. Eles iam pegar do chão, iam ficar jogando, ia ficar num loop infinito. Aqui eu vou trazer sementes. Não, não é todas as sementes não, pôr, é só planta do frio. Tô viajando. Semente, planta do frio. Como é que estão os peixinhos? Tem que ficar de olho na minha criação aqui. É daqui que tá saindo toda a minha pesquisa. Que já... Não, não terminou não. Falta 3. Tô esperando comida lá. Tô muito burro, né? Porque aqui tá vazio. Aqui tá vazio. Mas aqui do outro... Ah, acho que eles não conseguem passar aqui, ó. Aqui é limo. Cadê? Orgânico. Limo, terra poluída não. É... Só limo. Agora sim. Vai dar uma paradinha na produção de comida, mas eu não tô com pressa. Rapaz, já tô no petróleo. Lembrando que eu não tô nem preocupado em ir atrás dos trajes, porque eu não posso fazer traje, então eu não tenho cobre. Só vai dar pra fazer traje se vier aqui na duplicadora. E mesmo que vier, temos um pequeno problema aí que foi na geração do mundo, né? Que a gente utilizou o mod aí de No Neutrônio, né? E ele buga os trajes. Então... Tá prejudicado os trajes aí no save. Então é bom que aumenta o desafio. Deixa o jogo mais longo, mas aumenta o desafio. E aí, quanto falta? Falta um só. A área aqui eu já poderia até liberar, né? Vou botar o cogumelo. É, por enquanto eu não vou pôr comida nenhuma aqui, tá? Por enquanto eu acho que eu não devo pôr nada de comida aqui. Porque vai acumular muito oxigênio poluído aqui em cima. Depois que tiver só dióxido de carbono de novo, aí eu... Aí eu acerto de novo essa parada aqui, porque tá muito, 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 muita coisa aqui. Misturar essa água aqui. Tá pra baixo. Fazer até um poste aqui, né, mano? Na verdade, eu deveria fazer aqui o poste. Eu não pesquisei. É, eu não pesquisei. Parça. Aí, mano, terminou a pesquisa. Agora eu vou pesquisar... Destilação. Deixa eu ver aqui. Cano adiabático. Opa. E a saída dessa água poluída aí. Mandar lá pros pacu. E a saída dessa água poluída aí. Mandar lá pros pacu. Olha quanto pacu tem parado aqui, mano. Tá loucura isso aqui. Tem uma porrada de água poluída ali em cima ali pra pegar também. Quando der, vai lá alguém. Tá bom, né? Só dois duplicantes doente. Ia ser bem pior. Agora vamos concentrar no banheiro aqui que eu quero parar de gastar terra poluída. Chega. Rapaz, já gastei 5 toneladas de areia já. Só filtrando. Será que eles vão conseguir alcançar aqui sem se queimar? Duvido muito. Tá ansiosa aqui, ó. Mas também tem 5 quilos de oxigênio. 8 quilos de oxigênio. Caramba, quanto pacu. 3 de manuseio. Esse aqui não vai ter como deixar passar, não. Deixa eu ver quem é que vai ser. Quem fez o último comentário aqui. Foi o... O João Felipe. João Felipe. Seja bem-vindo, mano. Tá imprimado. Nem tô dando... Profissão pros caras, né? Pra não aumentar o consumo aí de moral. Depois eu faço de uma vez. Espera pra ele estar construindo isso aqui, mas... Não é rápido, né? Não tá enrolando tanto. Como é que tá a temperatura da água? 8 graus. Esperava mais uns ovinhos aqui de pacu das neves, viu? Tá derretendo, ó. O importante é isso, ó. Ó, vai derreter aqui já, ó. Tá bem perto de derreter aqui. Eu acho que tá meio que cancelado isso aqui, né? Porque não tem ninguém vindo pra cá, ó. Não tem nada escrito. Estranho? Vou fazer de novo. Deve ter dado uma bugada louca ali. Vamos lá. Beleza, agora apareceu aqui, ó. Tarefas. Esse cabo aqui. É, o cabo agora, beleza. Agora sim. Mano, eu acho que tem... Esses cogumelos daqui, ó. Porque senão eles ficam, é... Senão eles ficam trazendo pra cá limo. Pra esses cogumelos aqui. E não tem dióxido de carbono pra eles. Mano, era pra... Mano, era pra... Ah, apareceu ali agora. A água continua baixando. Que estranho! Tá derretendo o bioma e a água continua diminuindo. Até porque a quantidade de gelo não é igual... Aqui, por exemplo, ó. Tem... 738 quilos. Isso aqui não ocupa um bloco inteiro. Ah não, não diminuiu não. Tá subindo. Disfarça. Tá subindo. Os pacus ainda tão quentes. Ainda tem uns que tão geladinhos já. Ó, os pacuzinhos já tão gelados já. Deixa eu pegar os dois que eu coloquei pra fazer suporte à vida. Colocar eles pra... Peraí, é suprir ou armazenar? Não lembro. A tarefa aqui é... Armazenar. O que eu acho estranho. Eu acho que deveria ser suprir, mas tudo bem, né? Quem sou eu pra julgar? Os desenvolvedores. Então aqui é armazenar. E armazenar. Terminou a pesquisa? Não. Ah, agora tá construindo. Como a gente constrói? Eu dois construindo, não tenho? Não, tem um só. Tenho dois escavando. Nem deveria estar com essa função. É, mas o Jonathan faz tudo bem, né? Tem nove de velocidade. Tem... Na escavação, dois. Tem cinco de construção. Dez de pesquisa. Porra! Enxerido. Enxerido. Preciso liberar esses banheiros, gente. Por favor! Pronto. Quero ver se eu não libero esses banheiros agora. Acho que aqui também ficou... Quero ver se saiu ou não saiu o banheiro até o final desse episódio. Gastando minha terra todo o tempo inteiro nisso aqui, mano. Sai fora! Tirando isso aqui eu já tiro um problemão já das... Das mãos. Tentar a velocidade, né? Aqui, mano. Alguém vem construir a bomba. Quase lá. Rocha Igne, tô me pegando ali. Caramba, tinha só isso de Rocha Igne mesmo? Beleza, só falta a bomba. Ah, ligeiro. Construiu lá de cima. Quem é? É o Guacamole. Foi? Aleluia! Agora eu posso desconstruir isso aqui. Caramba, pensei que nunca fosse construir e fazer isso aqui nesse negócio aqui, mano. Que demora! Vai estragar a minha comida, ó. Tem algo que está sendo poluído aqui embaixo. Deve estar estragada já. Não, ainda não. Vai estar estragando. Desceram lá no petróleo? Enquanto ninguém tirar essa porcaria desse caniço do meio do caminho. Sempre tem que ter uma planta certinho, né? Como é que está a pesquisa? 14, ó. Quase sedimentar e terra poluído. Tem 720 quilos de terra poluída aqui, mano. Temperatura da água continua baixando. Está vendo como foi uma boa ideia trazer a água poluída para cá? Aqui é para fazer. Já que é para ter pacu, então vamos dar uma solução inteligente para eles. Já tem pacu das neves aqui, ó. E aí ele vai transformando a nossa água... Olha lá. Ele vai transformando a nossa água... Agora é peixe das neves, né? Eles trocaram o nome. Eu nem tinha visto, mano. Está convertendo aí 200 gramas por segundo de água poluída em água potável. Com a mesma temperatura. Já já aqui só vai ter água limpa só. Vai converter toda essa água poluída aqui. Beleza? Então vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí